Eu convido a toda e qualquer pessoa mudar essa percepção de que a gravidez é o momento de tratar intercorrências e começar a oferecer a essa gestante a possibilidade de evitar doenças. Isso mesmo, o propósito da gestação é dar todas as condições para que essa gestante fique equilibrada. E por que é tão importante que a gente se conscientize disso? Porque o que não falta são artigos científicos mostrando que a interrupção da microbiota intestinal materna durante a gestação altera microbiota da próleo e imunidade. Doutora, que palavra estranha é essa? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se a minha gestante está usando antibiótico-terapia de repetição, ela provavelmente vai estar alterando a imunidade desse feto. Por isso é importante que a gente ofereça para essa gestante equilíbrio. A gente ofereça uma boa nutrição. Quando você volta aqui para o artigo científico, o que ele percebeu é que essas perturbações e microbiotas materno ditam a imunidade adaptativa na natal. Reparem bem, não alteram, não modificam, não interagem um pouquinho. Ditam. Ela que fala se esse recém-nascido vai chegar com a imunidade que adapta bem. São essa microbiota que a gente vai doar que vai fazer toda a diferença nesse momento que o bebezinho vai chegar. E o que não falta são artigos científicos. Você coloca ali um segundo, mostrando que o tratamento com antibiótico altera a imunologia intestinal da prole, mostrando um monte de pesquisas, certificando que essa é uma fase onde a gente não deve ficar tratando. A gente deve focar numa coisa muito maior, que é evitar a doença.